Olá, ouvintes da Rádio Barros Mix. Hoje é dia 25 de agosto, dia de São José Calazans. Nasceu em Peralta de Lassau, diocese de Urgel, em Aragão, no ano de 1557. Ordenado sacerdote aos 28 anos, manifestou logo grande inclinação para a vida eremítica. Os seus superiores, para curá-lo, lançaram-no no meio do povo, nomeando o vigário-geral da diocese. E como a cura não parecesse eficaz, mandaram-no a Roma, na qualidade de teólogo em companhia do cardeal Marco Antônio Colonna. Porém, mais que aos cuidados do cardeal, que sabia cuidar por si mesmo da sua própria cultura, dedicou-se com espírito de apóstolo à instrução dos meninos de Transtevere, na paróquia de Santa Doroteia, onde era vigário-cooperador. Naquele tempo, não existiam problemas escolares na mesa do prefeito de Roma, pela simples razão de que as escolas eram um negócio privado. Quem tinha dinheiro suficiente pagava o professor para dar aulas em casa ou mandava os filhos aos célebres estúdio-universidades ou às escolas comunais, instituídas pelos municípios livres em muitas cidades do norte. Estas últimas faltavam em Roma, e nisso pensou José Calazans. Feita com as poucas economias de que dispunha, a primeira escola gratuita aberta aos filhos dos pobres. Viu-se encorajado a fazer mais pela fluência de tantos voluntários, que se ofereceram para lecionar gratuitamente aos meninos. Fundou, assim, a congregação dos clérigos regulares das pias-escolas, vinculadas não só pelos votos de pobreza, castidade e obediência, mas também por quarto voto, que os compromete com a instrução dos jovens. Esta esperada e benéfica instituição teve imediatamente a notoriedade que bem merecia. A congregação se espalhou em todos os países europeus, trazendo, no entanto, mais dores que alegrias ao santo fundador. As provas às quais Deus submete os seus santos para separar a boa semente da do joio, não demoraram a afligir José. Acusado de incapacidade pelos seus próprios filhos, após a imposição de um visitador desonesto, o santo foi destituído do seu cargo, e a congregação desceu ao nível de uma simples confraria, quer dizer, praticamente ficou suprimida. Com admirável paciência e serenidade, José Calazans arregaçou as mangas e, com a obstinação dos pioneiros, reergueu o edifício que havia desabado. A congregação ressurgiu das cinzas, mas com os mesmos programas sociais de cultivar as jovens e inteligência dos meninos de periferia. José morreu na bela idade de 90 anos, a 25 de agosto de 1648, e foi canonizado em 1757. São José Calazans, rogai por nós. Deus nosso Pai, São José Calazans dedicou a sua vida em favor das crianças carentes e marginalizadas de seu tempo. Ainda hoje, essa chaga continua sangrando, não somente em nossas grandes metrópoles, mas também nos campos e nos lugares mais afastados. Vítimas da fome e da miséria, da violência dos adultos e das contradições humanas, milhões e milhões de crianças espesinhadas em seus mais fundamentais direitos. Perdem-se nessa travessia de vida sem nunca chegar. São tragadas por este mundo que de nós adultos inconsequentes herdaram. Elas clamam pelo pão que mata a fome, o pão da educação, do amor, da ternura e do afeto, da participação de uma vida digna e humana, o pão da justiça e da verdade. Amém.